No projeto Ceuaviva é mantido uma colônia de inseto popularmente comum Existem várias espécies no mundo inteiro, cerca de 13 mil E só no Brasil ocorrem cerca de 2 mil espécies desse inseto A gente está aqui hoje com a formiga cortadeira, ou issal, ou tanajura Tem vários nomes comuns Ela é conhecida pelo gênero ata Então essa é uma espécie do gênero ata Que ela possui esse nome, formiga cortadeira Por possuir o hábito de cortar folhas para poder cultivar o seu alimento E vocês vão descobrir tudo isso nesse vídeo Tudo começa através da revoada da rainha Que sai do seu ninho matriz, do ninho mãe, digamos assim Então ela faz o voo, nesse voo acontece o voo no oficial E essas rainhas começam o processo de inicialização do formigário dela mesmo Que seria a parte de escavação Elas começam escavando em uma profundidade de aproximadamente 20 a 30 centímetros De profundidade Após fazer essa escavação, ela tampa a parte de cima E fica presa nessa parte de baixo Onde ela faz o depósito do fungo que ela trouxe do ninho raiz Que esse fungo é guardado na parte intrabocal Então ela começa a cuidar desse fungo E logo em seguida ela faz a postura dos ovos Em um período que aproximadamente de 15 dias já começa a ter as larvas Onde vem as pupas E logo depois vem o nascimento das primeiras operárias Depois de um tempo, a rainha libera o feromônio Que é dando como se fossem ordens químicas Para que essas formigas saiam e façam o corte de folhas da natureza Para continuar a produção do fungo O que chama a atenção é a divisão por castas Onde cada indivíduo carrega uma função em um formigueiro bem desenvolvido Tem a casta que são as castas menores Que é a primeira que nasce, que seria a enfermeira Depois que ela cuida da parte mais interna do fungo e alimentação das larvas Depois a gente tem as generalistas Que elas são responsáveis por fazer corte Por limpeza, levar até o lixo Tem as cortadeiras, que são responsáveis tanto por cortar E também para transportar esse material E a gente tem os soldados Que são responsáveis, além da defesa da colônia Eles também são responsáveis por fazer cortes Digamos assim, de folhas mais... De caules, aqueles caules mais grossos São responsáveis por fazer o corte Muitas vezes eles fazem o corte para as outras carregarem Ou eles mesmo fazem o corte E eles mesmo fazem esse transporte também Diferente do que muitas pessoas pensam As cortadeiras não se alimentam de folhas Esse comportamento de cortar e processar a vegetação fresca É essencial para o cultivo do seu alimento Podemos dizer que elas são insetos agricultores Pois elas cultivam o seu próprio alimento exclusivo Uma espécie de fungo E essa interação entre fungo e formiga É chamada de mutualismo Pois ambos são beneficiados São animais altamente organizados E esse grau de organização biológica É chamado de eossociedade Todas as formigas são animais eossociais Assim como algumas vespas e abelhas O formigário quando ele atinge A gente sabe que ele atinge uma fase adulta Que a rainha fez tudo, digamos assim Tudo na sua ordem certinha Quando começa a produzir os alados Então os alados são produzidos Os alados dos machos São os bitus, conhecidos como bitus Esses aí são produzidos por patinozentes A rainha faz a postura dos ovos Esses ovos não são fecundados E as das princesas são feitas por fecundação no caso Como a rainha fez a recuada Ela fez acontecer ali, digamos, a cópula Pode acontecer com um ou mais machos Então desses ovos que ela usa Essa parte da cópula, digamos, da genética Dessa parte aí que vem o nascimento das rainhas Chegou a fase adulta do formigário Ela já começou a produzir Então ela vai esperar informações, digamos, externas Para isso Isso tem vários fatores envolvidos Tem chuva, tem trovão Pode acontecer de ter pressão atmosférica também Então eles entendem Vai ter época de muito calor E no final da tarde dá aquela leve esfriada Com chuva Geralmente dias precedidos de chuva Dois, três dias de chuva E estando nessa época Que seria de outubro De plena vera, verão Então ela se atenta a esses fatores externos aí Para fazer a liberação, digamos assim Dessa casta Que seria a casta responsável por formar novos formigários Que é a perpetuação da espécie, digamos assim Ela não vai sair numa época Que esteja muito sol Digamos, a terra está dura Elas gostam de escavar Geralmente naquela terra Meio que agila, né? Aquela terra vermelha Então se não choveu Ela saiu E ela não vai conseguir cavar Então se todos esses fatores estão ok Geralmente saem primeiro os machos Em grande quantidade Geralmente eles saem Em um número maior do que as fêmeas Que são os pitus Eles saem em uma quantidade maior E logo em seguida saem as fêmeas Que é o processo que a rainha faz O voo, ela copula com o macho O macho cai, morre na sequência E ela começa o processo de perder as asas Fazer a escavação E começar tudo novamente o processo Ela está apta a formar uma nova organização Tão complexa quanto a que ela saiu No vídeo de hoje aprendemos Como é que a formiga rainha Constrói formigueiro desde o início E como que é a divisão de tarefas De cada indivíduo dentro do formigueiro De forma natural Só que na próxima semana Vocês vão aprender tudo isso Lá dentro No formigário construído pelo projeto Céu Aviva Tchau 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 Tchau